Um muro teria cedido e caído em cima de uma casa. Vamos ao vivo mais uma vez com o Leandro Santiago, que vai trazer essas informações pra gente a partir de agora no Balanço Geral Alagoas. Mais um ponto nessa região do Bebedouro que apresenta sempre um risco. Como é que tá a situação por aí, Leandro? São aqueles estragos que sempre acontecem depois da chuva, né, Protase? E a população, confiando no nosso trabalho, sempre manda pra gente pelo WhatsApp. Se você aí tiver algum problema, manda pra gente também. Mas aqui o pessoal da Grota da Bomba, aqui no bairro de Bebedouro, chamou a gente. E como você disse, caiu o muro aqui e acabou derrubando a parte de trás de uma casa. O Henrique Moura tá mostrando aqui o estrago que foi feito. Segundo a população aqui, foi há cerca de duas horas atrás que isso tudo aconteceu. Eu tô aqui com o Antônio, que é motorista, que mora aqui na Grota, e ouviu aqui... Ô Antônio, foi um susto e tanto, né? Conta pra gente. Foi um susto, foi um susto demais. Eu tava lá em casa, descansando, né? Quando eu vi foi aquele estralo. Deu aquele estralo todo, quando eu botei a cabeça na porta que eu vi, a frente da casa do meu amigo estava riando. Aí foi isso que aconteceu. E esse estrago todo acontece, né? Isso é comum? É comum, devido a essa chuva, né? A barreira cede, aí faz esse estrago todo. E vocês já pediram providência? Já pedi providência, chamamos agora até a Defesa Civil, mas até agora, no presente momento, não chegou ninguém. Aqui o Antônio contando pra gente de tudo que aconteceu. Olha a situação aqui, o Henrique Moura mostrando. No caso, essa casa aqui, a gente acabou contornando, está do outro lado, está nos fundos. Mas na frente aqui da casa, ela foi toda projetada pra frente. Pode cair a qualquer momento. Inclusive, a gente até evitou estar daquele outro lado, exatamente por causa do perigo. Não inspira ali qualquer segurança nesse caso. E a gente tá vendo aqui do outro lado, tem muros aqui ameaçando cair, tem mais barreiras aqui. E fica esse medo, né, Antônio? Fica, realmente fica esse medo. Até se vocês forem lá na frente da rua, você vai ver a frente da casa, o estado como é que tá, né? É arriscado arrear pra frente e tomar conta da rua. E a céu tem que vir pra cortar a energia. Tá com a energia, né? Tá até energizada a casa, né? Ainda não desligaram a energia. Ainda não desligaram. Tá lá com a energia a casa ainda. O apelo que a gente faz, inclusive, pra Equatorial aqui, no caso, puder vir aqui a Grota da Bomba, barco de bebedouro, pra poder desligar a energia aqui, porque também isso é um risco. Quadra chuvosa é sempre assim? Sempre assim, quadra chuvosa é sempre assim. Inclusive, tem uma barreira ali que o pessoal joga lixo, dá rachando o bebedouro pra baixo. E aquele lixo vem pra que ir pra rua, né? Aí pedindo um apelo a esse pessoal da rachando o bebedouro aí que não faça isso, não jogue lixo. Caminhão passa aí em cima e bota o seu lixo na porta. Não jogue na barreira aqui, isso prejudica a gente que mora aqui embaixo. Aí fica o problema. Aquela falta de consciência que a gente já mostrou aqui. Eu tava conversando com o Antônio, na época da quadra chuvosa, além do perigo de deslizamento, surge um outro problema que é esse aqui, ó. Começa a aparecer caramujo. É sempre assim, né? Sempre assim. Toda quadra chuvosa aparece muitos caramujos por aqui mesmo. E esse aqui a gente olhou aqui, já apareceu um. Sempre bom lembrar, viu, gente? Não pegue com as mãos nuas, com luva aí no caso, bote em um recipiente. O pessoal, muita gente usa sal, vinagre no caso. Queimar, não faça isso, por favor. Mas oriente já as crianças exatamente pra esse tipo de coisa não acontecer. Não tentar pegar esse animal, porque causa uma série de doenças e fica bastante complicado. E são problemas sanitários também causados pela queda de barreiras, pelas chuvas, que já, todo mundo já sabe, né, Protássio? Sempre acontece, entra ano, sai ano e sempre fica assim. Como disse o Antônio, já se falou várias vezes do problema na Grota da Bomba, mas nada foi feito. Volto com você. E aí o problema é que parece que não tem solução, né, Leandro? A gente, infelizmente, todo ano registra situações como essa e a gente não vê exatamente esse papel de contenção, de medidas que podem ajudar na prevenção. e, infelizmente, os moradores correm um risco muito grande. Olha só como é que ficou o cenário por aqui, depois da queda desse muro, as imagens que a gente está vendo agora. E um risco pra toda essa população que, quando chega o inverno, essa quadra chuvosa que é muito intensa, vive com medo, não dorme em casa às vezes, sai, vai pra outro lugar, pra casa de parente. Aqueles que não têm, o jeito é ficar no local mesmo. Muitos estão nessas regiões de encosta por necessidade, por não ter outro local pra ir. e, infelizmente, convivem com o medo nessa época do ano.